Música Voltamos para o último bloco do nosso programa e estamos conversando sobre psicanálise e poder judiciário. Nossa conversa é com a psicóloga e psicanalista Judite Eucarys Ricardo de Albuquerque. Judite, uma provocação, o que é verdade para a psicanálise? E como o juiz pode lidar com a busca da verdade? E também qual é a diferença entre real e realidade? Existe aí uma distinção? Existe. A psicanálise trata da verdade como algo que tal qual o conto, a carta roubada de Garanampou, é um conto em que é uma carta comprometedora de uma rainha, ela está nos aposentos dela, recebe o que está lá com aquela carta, entra nesse exato momento em que a carta está lá, que ela está lendo a carta, entra o rei com o ministro, o ministro vê o constrangimento da rainha, e a rainha deixa a carta em cima de uma mesa. e o ministro espertamente vai lá, pega a carta, guarda dentro do bolso, a rainha vendo não podia falar nada, e o rei lá, então a rainha não podia falar nada, senão ia chamar a atenção do rei. E o conto vai em busca dessa carta, essa carta tem que ser resgatada, a rainha chama a polícia, a polícia vai lá em busca dessa verdade, imagina essa carta, onde que ela está, porque ela é tão comprometedora. Até o momento em que é chamado um detetive, e ele vai à residência do ministro, tal qual a polícia, já tinha ido várias vezes, ele vai e ele acha a carta lá. Na realidade a carta esteve lá o tempo todo, em cima de uma escrivaninha, simplesmente lá. A psicanálise utiliza esse conto para dizer, a verdade está aí, as claras, só que nós não vemos, porque ela está tão as claras que a gente não vê. Muitas vezes o que eu observo é que o juiz fica correndo em busca da verdade, ele quer saber a verdade, uma verdade que ele não vai sabê-la completamente, porque a verdade não é plena, ela não é total, e ela não vai ser conhecida totalmente. Me preocupa essa busca da verdade, principalmente nos jovens juízes, porque ela mostra que o juiz em busca dessa verdade, ele vai tentar se armar de técnicas, de modos de interrogatório, de entrevistas, de uma coisa que vai retirá-lo do lugar de juiz, porque o juiz não está no lugar de polícia, o juiz é juiz. Ele vai lidar com aquilo que chega para ele, da melhor forma possível, claro que com uma boa escuta da situação, mas ele tem as limitações dele e o papel dele é outro. É assim a verdade para a psicanálise. Muito bem, em maio deste ano foi lançado em Minas Gerais, com a presença da ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Maria de Assis Kalsing, o grupo de estudos sobre saúde mental no âmbito do judiciário, chamado GESAM. Bom, Judith, você é coordenadora desse grupo e eu gostaria que você explicasse qual é o objetivo e o que é o GESAM. O GESAM surgiu do encontro de vários profissionais, de instituições variadas, não é um grupo institucional, mas é um grupo formado por promotores, juízes federal, estadual e do trabalho, desembargadores do trabalho, psicanalistas, psiquiatras, advogados. É um grupo que se interessa pela questão do sofrimento mental do operador, daqueles que operam no âmbito do judiciário, que é um caso, uma situação desassossegadora. Actualmente, o que a gente vê? Muito caso de juiz com sofrimento mental, promotores, advogados, as partes. A gente vê que essa questão tem entrado no judiciário de uma forma que contribui para um certo desequilíbrio. casos graves de juízes sendo muitas vezes questionados em processos administrativos, pelas corrigidorias, pelos tribunais, sendo que, no fundo, trata-se de um caso grave de doença psíquica. E, em contrapartida, os casos que também não são tão graves, que podem ser levados de uma forma mais tranquila, mas que, ao mesmo tempo, se o juiz tem um certo manejo, ele consegue tirar proveito disso. E, muitas vezes, aquele que realmente sofre, sofre no mais absoluto silêncio e não chama atenção até que alguma vez aconteça algo e ele, às vezes, passa o ato, como, por exemplo, um ato suicida. Esse grupo acredita verdadeiramente na informação aos tribunais, os desembargadores, aos gestores maiores, para que eles entendam um pouco desse assunto, percebam que é um assunto complexo, que foge totalmente do conhecimento daqueles operadores do direito, mas que eles têm que ter um nível de informação para poder lidar com isso de uma forma mais eficiente. digamos assim. Esse grupo acaba, então, de ser formado. Nós temos uma proposta para os tribunais do país. Já temos um site, quem se interessar, www.gezan.com.br. E a gente está com algumas propostas e acho que, brevemente, nós já vamos começar a atuar no país. Bom, Judite, o nosso tempo, infelizmente, esgotou. Eu agradeço muito mais uma entrevista que você nos concedeu aqui no Justiça do Trabalho na TV. Muito obrigado. E eu que agradeço a oportunidade. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos sobre psicanálise e poder judiciário com a psicóloga e psicanalista Judite Eucaris Ricardo de Albuquerque, servidora do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!